Ora, bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos à vida de um camionista. O meu nome é Darpoldo. Segunda-feira, vamos já começar o dia. Oh, tudo a brilhar. Tudo sim lá, tchau. Frio da porra. Começar mais um dia, mais uma semana, mais uma jornada. São três da manhã, três e um quarto. Vamos até hoje ficar um cafezinho. Olha, os mercedos aqui tudo com vidros de um lado. Ah, está bonito hoje. Mas enfim, está na época. Podia estar pior. Se a gente cai a ter feito outro caminho aqui para baixo, podia estar bem pior agora. Mas bom, enfim, é estranho, não é, ver estas carrinhas assim paradas de atravessado no sítio dos caminhões, é muito estranho. E até assim, enfim, vamos até aqui buscar um cafezinho, seguir a viagem. Estamos a quatro horas e meia, quatro e vinte, acho, do cliente. Ah, uma boa hora. Vamos lá, a ver. Vejam só as ideias. Ontem, seis e pouco da noite, estou-me a preparar para comer e dormir, não é? Que é para acordar às três. Arrancar às quatro, pá. Começo a receber mensagens de uma empresa. Vou ver. Alguém. Quero saber quanto é que eu tinha de bissemanais. A que horas é que eu ia lá ter amanhã. Eu disse que bissemanais estava com oitenta e nove, quarenta e cinco. Ah, então deixa. Era para ver se arrancavas hoje. Qual é as ideias da cabeça daquela gente. Queriam que eu arrancasse, neste caso, ontem, domingo. Ora, domingo, eu não posso andar em França, só a partir das dez da noite. Queria que eu arrancasse a que horas? Para conduzir até que horas? E eu lá vou conduzir às dez da noite? Para quê? Para fazer o quê? Para chegar às boas da manhã lá? Duas, três, quatro, cinco. Duas, três, quatro, cinco, seis, seis, oito, nove, dez, onze. Tendo de fazer nove horas? Para descarregar às onze? Sei lá, mano. É umas ideias muito estúpidas. A sério, não. Para mim não faz sentido. Estou quatro horas do cliente. Por que é que eu ia arrancar daqui às dez da noite? Né? Para fazer até a meia noite. Ou seja, fazia duas horas. Ontem. Foi para chegar a dormir. Passei de amanhã arrancar. Fazia mais duas horas. Mas, mano, é só que já... Eu nunca iria chegar ao cliente às oito da manhã ou nove. Ia sempre chegar depois. Eu não entendo, mano. É uma estupidez esta organização. É o que eu digo. Eu estou a começar a ficar saturado, meu irmão. Bom. Agora vou... Agora vou... Está atacador. Esta meia soltou-se. Vá. Vamos embora. Até já. Vá, meus amigos. Vamos lá embora. Eu esqueci de mencionar. No sábado e ontem, no domingo, que é o seguinte. Conforme a gente entra por esta porta aqui. A gente... Do à direita do supermercado. Tem a cena do pão. Tem o Burger King. E tem... Tudo ao longo. Tudo assim ao longo. Tudo à direita. E tem a outra lá. Tipo restaurante ou o que é aquilo. Mas, se a gente... E do lado esquerdo. O fundo do lado esquerdo tem o Starbucks. Se a gente passar o Starbucks para lá. Tem uma outra porta que vai dar ao outro lado. Aí, antes de chegar à rua. Virando à esquerda, tem até a zona dos caministas. Que não tem lá nada assim de especial. Tem lá... Dois ou três bancos. Eu agora ia para ir gravar. Mas, estava lá um... Um indivíduo a dormir. Com as mochilas. Desses que não... Fazem turismo assim à boia. Estava lá um indivíduo desse. Já tenho aqui que estar a gravar lá com o homem a dormir. E, então, lá tem duxo para a mulher e para o homem. Não precisa de entregar a chave. Não precisa de pagar nada. É só chegar lá, abrir e entrar. E, lá no fundo, tem várias portas. Que é um corredor. Parece que tem um arco. Tem várias portas lá dentro. Para... Um gajo entra numa qualquer pitomão de duxo. Pelo menos eu... Fui no sábado e fui ontem. Não foi preciso chave. Não foi preciso... É. O não entregar a chave... Acho isso um bocado meio... Fodido, não é? Eu acho que deveria entregar a chave. Que é para certificar que as coisas... Não é? Um bocadinho mais... Limpas e tal. Para nascer a babura. Mas, ao mesmo tempo, também nasci bem. Bom, mas é ali. Nossa, está escuro. Bom, vamos lá. Que viagem, então. Vamos embora. Bom, meus amantes. Já estamos a chegar aqui à nossa saída. A gente vai sair agora aqui na próxima. E olha o trânsito que está aqui. E a gente ainda está um bocado afastado de Barçona. Ainda estamos um bocado afastado de Barçona. E já está aqui no trânsito, pela fé. Bom, a gente vai ter que sair aqui na próxima saída. E depois entrar aí para dentro dessas casas. Fazer aí um bocado de estrada. Estamos a 6 km, 7 km do caliente. O local da descarga. Claro, com o trânsito que a gente está a apanhar, já não dá para estar lá às 8. Mas dá, que é 8 e 20. Mas depois que eu recuperar bastante tempo, por acaso conseguimos, a viagem cura bastante bem. Eu ainda há bem pouco tempo, olhei e estava a me dar para chegar lá às 8 e 10. Mas agora já não dá para... Mas já não vai dar para chegar lá às 8 e 10. Também pouca diferença faz. Pouca diferença. Só passar aqui a zona agora aqui deste trânsito. E a gente se ir da autostrada. E eu estou a olhar para a nacional que a gente vai pegar, que está a ficar aqui à nossa direita. Eu estou a olhar para a nacional. A nacional está a fluir bem. Não tem muita confusão de trânsito. Por isso, não estou a ver. Este trânsito, se calhar, deve ser para quem continua na autostrada. Vai saber. De uma maneira ou de outra, são 7 graus, 8 da manhã agora. Está a ficar dia já. O sol está a nascer aqui pela nossa esquerda. E ele está a vir forte. O sol está limpo. Mais ou menos limpo. A ver se uma nuvem visita ou outra. Mas ali à direita, ao fundo, está meio no voado. Vamos a ver se vai limpar. A gente vai descarregar o que? Um monte de torneios. De algo, qualquer coisa. É para ali que a gente vai. Um monte de torneios. Acho que é isso. De verdade, estão aqui de sair. E fazer até a descarga. Uma coisa de cada vez. Vamos descarregar. Depois, olha o que vemos. Qual é que é a surpresinha que está no UFKINDER a seguir. Eu sei que tem umas obras ali à direita. Estou a ver aqui umas obras. Não sei se é aquilo que está a atrasar o trânsito. Mas vamos a ver. Vamos embora. E agora vai. Estamos aqui quase a chegar ao cliente. Vamos lá. Estamos bem chegando, bem chegando, bem pertinho daqui, 7 centímetros, falta pouco, é o trânsito está tudo lá na autostrada mesmo, que eu agora passei por baixo da autostrada e dei para ver, o trânsito está lá em cima, tem vários carros da polícia aqui que eu já cruzei com eles, mas é, sei lá, meio diferente os carros da polícia aqui, meio diferentes, agora bem gente, esta rotunda é em frente, depois lá frente está à direita, às vezes a gente entra em algumas zonas de cidades e tal, parece que um gajo está em outro mundo, em outro país, estão a ver a ideia? Muitas vezes acontece isso, a gente entra em alguns sítios e parece que é outro mundo, outro país, olha, o cara nem está olhando agora bem, agora é aqui a nossa direita, para vocês saírem da boa, vamos ter aqui a direita, já na membro do nome da empresa, vou ser sincero, Sun Clear, Sun Clear, Sun Clear é o nome disto, acho que é esse primeiro armazém ia à frente à nossa esquerda, é, está aqui estes caminhões cá fora, acho que é isto aqui mesmo, Sun Clear acho que é isto aqui, é, o prazer é isto, vou parar aqui, vou lá a pé, saber como é que funciona a coisa, tem aqui caminhões parados e parece ser o mesmo material, é isso, vamos lá falar com os caras a saber até como é que é, vambora, agora é meus amigos, a gente já descarregou, já chegamos aqui ao local da primeira carga, eu não descarreguei, ainda dei um jeito àquilo, mas agora com andamento já abriu de novo aquela bosta, nem me vou mais chatear com isso, portanto podem ver que está mais baixo, mas entretanto já descomou outra vez, ah, bom, a gente vai carregar aqui, mas portão, portão estava aberto, eu falei com o cara, ele fechou-me o portão na cara, que eu estava estacionado ali, porque aquele caminhão estava a sair, o caminhão estava a sair daqui, e eu vim e estacionei ali em cima, e fui falar com o cara, o cara disse, não, não, estaciona o caminhão dali, e nisso fechou-me o portão, a saber que eu venho carregar, isto é uma alegria, meus amigos, isto é uma alegria, bom, vamos tocar aqui na campainha para falar com os indígenas, eu acho que os gajos fechou ao meio-dia para carregar, já que ele fechou, ao meio-dia às três e meia, está bonito, vamos embora, bom, meus amigos, já carregou aqui o primeiro cliente, isto aqui é serviço de merda hoje, no aplicativo fala dois baixos sítios para carregar, agora já me deram um que não está no aplicativo, ou seja, já vai fazer três sítios para carregar, opa, nem vou estar a achatear com isso, carreguei sete paletes altas para caralho, com garrafas de vidro, 37 paletes de garrafas de vidro, aquelas garrafas de vidro de litro e meio, garrafas grandes, vamos agora, estamos a 50 e tal quilômetros para o sítio da próxima carga, mas eu vou parar no caminho para comer, fiz mal nenhum ninguém, oh, tenho ali uma área de serviço, antes de chegar a Barcelona, vou parar ali na área de serviço e vou comer, fui comprar pão e tal, comigo alguma coisa e depois logo se segue a viagem, nem estou para a taxa de alguma coisa, o que é isso, tem aqui um parque de caminhões aqui, a nossa esquerda, olha lá, o parque é mesmo, meio estranho ainda, vou mentir, é um parque meio estranho, mas, mas tem, ai é parque, de cima, olha lá, analisa o preço, eu estou a ver como é que é do carro aqui, hamburguer king aqui, tem leído, eu vou para a outra estrada mesmo, que é sido aqui, estou com um bocado de receio em relação à carga que eu tenho agora, porque a gente, eu não tenho a régua de fim de carga, para quem sabe o que é que eu vou falar, não tenho, este travoque também não tem, este já deve ser para o terceiro ou quarto travoque que eu pego que não tem a régua de fim de carga, e depois um gajo vai carregar estas bostas, que necessita daquela régua de travamento, né, e não tem, e fica como? Então o que é que fiz? Eu agarrei, depois a ver se não é que nada se me lembra, eu vou mostrar a vocês como é que fiz, eu agarrei e pus uma cinta a passar em duas barras, das barras laterais, pus a cinta a passar em duas barras, uma em cima e outra em baixo, né, a mesma cinta, e dei um aconchego com a gorro quente, para ver se aquilo fizer força para trás, vamos fazer fé que aquilo vai assegurar alguma coisa, eu acho que não vai assegurar polêmio, mas não é bom, geralmente estentou, enfim, ai ai, vamos lá então, segui viagem, nossa, uma paragem é para a gente comer mesmo, eu estava ali a ver, ali dizia que os gajos estavam fechados até as, de uma às três, ou do meio-dia às três, mas carregaram, por um lado é bom, por outro lado não é nada bom, e já estava a ver um restaurante ali, do outro lado da estrada, a nove euros o menu, e eu já estava a fazer quantos ir lá comendo, não era, mas não, não importa, você não vai comer ali na autoestrada, na área de serviço, vamos embora então, até já. Ora bem, meus amigos, cá estamos nós no segundo local de carga, aquele princípio era só dois locais, por exemplo, o princípio era um local, depois era dois, o princípio pensava que já eram três, mas afinal são quatro sítios que eu tenho que carregar, agora já parei de contar, já nem olho para o aplicativo, que o aplicativo já foi alterado várias vezes, por isso já nem quer saber. Bom, o cliente onde a gente vai aqui à nossa direita, eu fui lá a pé, parei o caminhão aqui fora, fui a pé, para dar umas olhadelas, o nome da empresa é esta, é Os Fix, e é aqui numa rua sem saída, por isso é que eu parei o caminhão lá fora, vão ver o sinal, vou sem saída, é aqui que a gente tem que carregar, é cada uma. Estive aqui a falar com os homens, o portão é este aqui à direita, e o homem teve uma zepira até lá ao fundo, dar a volta e vir para cima, estacionar aqui no passeio aqui do nosso à direita. Foi o que o gajo falou para fazer, e a gente vai fazer. O gajo perguntou-me que tipo de caminhão é que era, o gajo disse um tererro, o gajo. O homenzinho ficou contente, disse algo. A gente tem que ir aqui abaixo. Ele diz para meter o cu aqui para esquerda. Nossa! Nossa, eita caralho, que mana sal da porra, aqui ó, vou mostrar para vocês, tem de meter a traseira para ali, está a ver, meter a traseira para ali. Ai, meu cristo, para depois ir para cima, está errado na fica, mas tem uns carros ali em cima da curva, não está a dizer nada, está alto aqui. Nesta vida, meus amigos, a gente mete-se em cada 31, que eu vou te contar uma coisa, não vou nem lembrar, cada uma uma coisa. Vamos lá para trás então, tem que ficar bem à esquerda, é por causa de um ângulo para subir, que tem umas barras de ferro ali, tem que tentar estar a traseira bem à esquerda, já, é por ir piscar um bom ângulo para subir a rua, senão a escudo, hein, acho que por aqui sim, nesta direção, acho que fica para estar bom. Tem que ficar o caminho no meio da mama, olha as ideias. O amizito já estava aqui a olhar para a gente, a ver se a gente estava a fazer isto, é de ser o carro dele que está a parar a dar um embate. Um bom dia, vamos lá para o carro aqui e tentar descargar, até já. Este caliente aqui já está, vamos ao próximo, o próximo fica a 62 km daqui, vai dar quase uma hora de viagem para lá chegar, a gente aqui cargou mais 9 paletes, e é assim, olha o tempo mudou já para caralho, chuva 9 graus, são 3 horas atrás, 3 e 15, demorou quase uma hora ali para carregar aquilo, carregar 9 paletes, o indivíduo ainda veio tentar a ver se eu carregava, a dizer, tens um porta paletes, eu disse, não, não tenho, eu não trabalho com isso, trabalho é com o ganhão, o gajo vai olhar para ali, mas eu vou buscar um porta paletes, eu disse, queres ir buscar, vai, ele foi buscar o porta paletes, quando chegou a pé de mim, fez-me sinal com a cabeça para eu subir, eu fiz sinal com a cabeça a dizer que não, ele ficou olhar para mim, eu, tu não vais carregar ou queres que te chame um companheiro, eu disse, é melhor chamares um companheiro teu, porque eu não posso, é contra a lei, sabes disso, e ele, ok, vale, vale, só estava perguntando, eu disse, é, está bem, mas não posso, não vai contra a lei, vai, 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 mas é cada uma, que aconteceu aqui? foi o curso pesado, ah, porra, estava a ver solos e gestos, só os gestos, agora fiquei, porque eu estava a ver a torre, quer ver que ainda posso passar aqui? Portais em boas e pesadas é aqui onde tem aqui a carrinha esta carrinha, não tenho se enterrar já viram isto vamos lá, vamos lá agora fiquei meio preocupado, comecei ali a ver mais de 2 metros, perdida mais de 2 metros e 2 como assim? afinal não é aqui para exportar a gente vamos lá embora então, fazer 60 km agora neste momento neste momento são 60 km eu já estava com os óculos escuros e tal mas já não faz falta usar óculos então o tempo já excursou bastante e chove está na época da chuva o inverno está a porta não está a porta só falta pouco só acabar esta semana e uma mais e vamos com férias oh quem se fala isto aí estava a ver que nunca mais chegava as férias nossa senhora vamos lá embora então carregar este e a ver se este é o último ou não, ou o que é que eles querem mais já nem sei, já nem sei não demora bom meus amigos já cá estamos até no sítio de carga é estes armazéns aqui à nossa esquerda este armazém todo o rapaz tem-me a dizer que aqui no final do armazém tem uns cais à minha esquerda tenho que entrar aí à esquerda e encostar no cais 5 vamos lá ver como é que é isto já tenho que nem gostar mas é já para cá que eu já estou a ver o fio nossa senhora tem que subir este passeio olha os cais meus amigos os cais é isto e o 5 é este aqui da esquerda a gente tem que ir para ali já está ali o mano aí a fazer sinal vamos lá até o estacionário até já bom meus amigos depois de carregar isto à chuva eles, eu não eu ajudei eles eu não vou mentir onde eles carregaram isto à mão à mão, olha as ideias e tiveram que pôr cartão à volta e os caraças aí enfim vamos embora então já são 5 e 40 eu não tenho mais para andar não só posso ir até às 7 da noite já não consigo meter 11 horas vou ter que fazer 9 hoje e bosta vamos embora então até marcha entrar na autostrada e empenhar uma área de serviço antes das 7 da noite vamos que parar antes das 7 da noite e pronto e ver o que é que isto vai dar estamos a 1.100 km do estaleiro dá 14 horas de condução segundo aquilo acho que vai dar menos que o Google estava a mandar ir para um x acho que não é para ir mas mas dá à volta disso 13 horas e meia 14 horas de condução então é assim vamos lá meter marcha até não sair uma área de serviço já fiz merda já fiz merda não era pi por aqui era pi por ali onde o carro estava passado eu passei bem por meio do parque de estacionamento oh meu Deus guarda para a vida guarda para a guia vou embora então já na autostrada ia achar uma área de serviço para a gente ficar a dormir com a vida já vos mostro onde é que eu vou ficar vamos embora até já vamos parar eu estou aqui já chega por hoje já chega já chega são 6 e meia vai parar aqui para dormir vamos comigo alguma coisa não sei a gente consegue não já parque aqui estou cansado não sei não sei acho que tem mar parece que tem um espaço aqui olha aqui no lado será que é mesmo? é tem muito espaço isto aqui oxe maravilha mas não tem restaurante esta posta vou parar ali à frente não tem sítio para um gajo comer aqui? olha que merda é sério ah não é ali atrás não sei vamos parar aqui vamos parar aqui vamos lá no frigorífico para lá chegar é o que há é o que há para parar aqui para dormir parar à frente do frigorífico para ele ficar a fazer barulho lá para trás até assim meus amigos já chega por hoje forte abraço fiquem com Deus dia longo hoje um dia bem longo e é isso não tenho muito mais a dizer só agradecer agradecer a Deus por este dia e agradecer a vocês a vossa companhia e espero que tenham gostado da minha companhia também e é isso vamos embora amanhã outro dia vamos fazer nove horas de pausa e amanhã siga a marcha então vai meus amigos isto é vida de um caminista hoje trabalhei muito mas não é dar bom fiquem com Deus fui